Oi pessoal do Cantinho de Casa, tudo bem meus queridos? Aqui é o Márcio e hoje nesse vídeo pessoal, pra celebrar aí a entrada com o pé direito nesse ano de 2019 eu vou ensinar pra vocês a fazer a poda verde na sua frutífera aí existem pessoal diversas formas de você podar a sua frutífera existe a poda de limpeza pra você fazer limpeza da sua frutífera existe a poda de produção, existe a poda verde entre outras essa poda que eu vou mostrar pra vocês aqui é a poda verde então pessoal, esse vídeo é obrigatório pra você que tem uma frutífera seja em vaso, ou seja no quintal, ou seja no seu sítio é obrigatório pra você, beleza? então pessoal, eu tenho essa mexerica do Rio de Casa aqui vocês já viram aí no canal vários vídeos dela ela tá plantada aqui nesse vasinho de 40 litros inclusive eu fiz até a técnica do barbante pra ela começar a produzir e eu tenho vídeo dela produzindo aí, que vocês podem conferir também na descrição do vídeo e no caixa também ela parece que ela tá linda, né? só que não na verdade pessoal, ela tá muito sofrida e está horrorosa muitas pessoas me perguntam pessoal por que que as folhas das frutíferas ficam enrugadas assim ó tá aí o motivo pessoal, isso aqui são cochilhas, isso aqui são pulgões se você não tomar cuidado, não usar aquela receita que eu ensinei pra vocês aí com leite e com água isso vai acontecer então infelizmente como aqui em Belo Horizonte choveu bastante, eu não tive como usar esse recurso aí que eu ensinei pra vocês ela tá bem sofrida na verdade olha só que dó por que que é interessante você fazer a poda verde pessoal? a poda verde, além de você ter uma redução dessa proliferação de pragas e deixar sua planta mais aerada mais bonita pessoal como que funciona? você vai poder fazer essa poda a partir do momento que sua planta tiver em torno aí de uns 3 anos de idade, essa que tem mais de 3 anos e ela tá muito vigorosa e muito cheia então pessoal aqui ó não tá entrando a quantidade necessária de raios solares de luz solar na copa dela ela está muito abafada como eu sempre falo pra vocês isso aqui pessoal é ideal pra proliferação de pragas no seu pomar na sua frutífera então o objetivo básico é isso pessoal e eu não vou aparecer no vídeo não porque eu nem penteei o cabelo hoje e tô postando vídeo pra vocês se eu aparecer no vídeo aqui aí vocês vão dar o dislike desaparecer do vídeo então eu nem vou aparecer aqui não beleza? mas vamos lá pessoal o que que eu tenho que fazer? primeiramente qual que é a melhor época de você podar a sua frutífera? durante o inverno por que mas? que é a melhor época de podar a sua frutífera a poda durante o inverno ela é importante porque sua planta está no estado de dormência ela não está produzindo frutos ela geralmente não está florescendo e ela não está produzindo flores nem folhas também a melhor época é durante o inverno a pior época é o início do verão porque ela está começando a se desenvolver no meu caso aqui a minha frutífera ela precisa da poda porque como eu falei pra vocês ela está bem sofrida está na idade já está bem abafada então a poda na verdade vai ser um recurso fundamental e essencial para o desenvolvimento e bem estar da minha planta aqui beleza? então o que que eu vou fazer pessoal? como eu falei pra vocês quando você tem uma árvore frutífera em vaso não se aplique isso aqui pessoal a você que tem ela aí de repente no quintal é trabalhar o tamanho a altura da sua planta o que que eu vou fazer? vou controlar a altura então vou podar os galhos mais altos eu nem mostrei pra vocês não mas apareceu um problema aqui de um cacho de marimbondes eu tenho criança aqui em casa então eu tive que tirar então eu tive que infelizmente eliminar eles aqui eu sou a favor de todo tipo de vida mas nesse caso eu não pude fazer nada infelizmente o que que eu estou fazendo aqui pessoal? eu estou retirando os galhos que estão favorecendo a sombra no tronco da árvore tá? além de ter que fazer isso eu vou tirar esses galhos que estão doentes também que estão enrugados aqui que eu mostrei pra vocês tá vendo? então eu vou tirar esses galhos que estão afetados também vou tirar esse galho aqui ó tá bem afetado posso tirar o galho mais novo também que não tem problema como ela tá muito cheia aqui vai ficar mais fácil pra vocês verem lembrando pessoal que eu tô tirando aqui sempre os galhos que estão tampando a copa da minha planta ok? e é sempre importante que você corte o mais rente possível do tronco tá? pra você não ter perca de seiva não ter como prejudicar a sua frutifra aí esse galho aqui ele até tá ok eu vou cortar só a parte que tá afetada aqui cortar só a parte que tá afetada ah Márcio eu tenho medo de podar eu tenho medo de danificar a minha frutifra pessoal se você seguir as recomendações que eu passar aqui pra vocês você não precisa ter medo disso porque na verdade a poda ela favorece o desenvolvimento da planta e tira aquele excesso de folhas aquele excesso de ramificações que não são benéficos pra planta aqueles galhos sem objetivo sem frutificar sem nada aqui tem outro aqui geralmente esses enrugamentos eles acontecem em galhos jovens né aqui tão com as folhinhas mais novinhas ah Márcio se eu fizer a poda verde possivelmente pode ajudar aí na produção da minha frutifra toda poda pessoal ela pode ser benéfica sim pra produção o que é importante você observar também que é bom você tirar pois isso favorece a proliferação de pragas é retirar esses galinhos secos que ficam aí isso aqui na verdade esse aqui é um chamariz pra pragas olha só como é que o galho tá ficando bem mais limpinho esse aqui ó tá bem poluído tá bem cheio também eu vou dar uma limpeza nele só tô dando uma mancada aqui se tô conseguindo enxergar aí ó vou tirar esse excesso aqui também beleza mesmo assim tem muito trabalho aqui pra fazer e agora eu vou tirar os galhos que estão doentes aqui também a forma mais rápida de você eliminar uma praga pessoal quando ela tá muito abundante é você fazer a poda ok não comentei isso pra vocês não eu vou pausar aqui um pouquinho só pra ficar mais rápido pra vocês e vocês verem o resultado só um momentinho esse aqui é o problema pessoal você não pode deixar galho pro centro da árvore isso aqui é o que vai causar aí a retenção e a proliferação de pragas então esse é um cuidado que você tem que ter então você nunca deixa galho pro centro você deixa sempre os galhos crescerem pra fora pois você favorece a entrada de luz na árvore e você impede a proliferação de bichinhos de pragas como eu falei pra vocês tem aqui a parte afetada o que eu vou fazer cortar cortar como aqui eu tenho um galho muito afetado cortar também pra eliminar aqui ó tem outro galho também que está bem afetado o que eu vou fazer cortar ele beleza olha eu não gosto muito de podar esses galhos em terra esses galhos mais desenvolvidos tá vendo aqui tem a grossura maior do que de um dedo mas nesse caso aqui ele está causando sombra na copa da árvore e está causando essa tendência de proliferação de pragas então o que eu vou fazer eu vou eliminar ele aqui por completo aqui se você tem dúvida pessoal de como podar aí peça ajuda a alguém não é nenhuma vergonha você pedir ajuda ao vizinho a um amigo importante você deixar sua planta saudável e bem então pessoal não sei se o termo correto é resumo da obra ou resumo da ópera deixe nos comentários aí pra me ajudar olha só pra vocês aqui o resultado podei bastante no meu caso aqui eu fiz uma poda mais drástica porque choveu muito a planta cresceu demais e tava com bastante praga aí né vários pulgões aí agora não tem pulgão nenhum mais aqui e ela tá limpa pronta pra se desenvolver saudável relembrando que eu não deixei nenhum galho crescendo pro centro da planta aqui no caso pra deixar aquele formato de taça na planta mas não deixar que ela fique com a copa fechada no centro que entre o sol o sol a claridade é muito importante pra entrar pra oxigenação dos galhos pro desenvolvimento da planta esse é o desenvolvimento mais conciso e ela poder crescer melhor uma dica pra vocês aqui é que você não deve deixar esse tipo de coisa acontecer esse brotinho crescer aqui tá vendo essa árvore que é uma árvore de enxerto aqui tem um galho enxertado aqui e aqui tem a planta original e tá crescendo aqui um brotinho da planta original esse aqui não é bom porque você quer um ladrãozinho de recursos da sua planta então fica a dica pra vocês sempre é importante você deixar vou mostrar até uma poda anterior aqui o corte bem rente com o galho o mais rente possível né pessoal as vezes você não vai conseguir deixar 100% rente não mas o mais rente possível fica a dica pra vocês se vocês nunca conheceram a poda verde aí se você gostou do vídeo deixa aquele like aquele abraço pra vocês meus queridos espero que vocês tenham gostado se você tiver alguma dúvida deixe no canal aí beleza abraço fiquem com Deus bom final de semana Deus abençoe a todos vocês abraço até mais tchau tchau